Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho sobre um novo dia Amores nos vagos, vagos nos trilhos Parece que quem parte é ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Feito mãe, feito mãe Que dorme olhando os filhos Com os olhos na estrada E no mistério solitário da peluge Vê-se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem Por nada E no mistério solitário da peluge Vê-se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem Por nada E no mistério solitário da peluge